Eu vou dar uma dica de amigo para vocês, uma dica de amigo. Procurem saber o que nota que você gosta realmente no perfume. Costuma a base, entendeu? Qual é a base do perfume? O que você gosta na secagem? Porque a secagem é o que interessa. Você não vai comprar o perfume por causa da abertura, porque a abertura dura pouco. Normalmente falando, estou falando em casos em que o perfume tem uma evolução, que tem cabeça, que tem coração, que tem base. Então você tem que pensar. Você não vai chegar lá, eu quero esse perfume aqui, porque não vai adiantar nada. Por isso que eu falo, você tem que experimentar o perfume na sua pele, não na fitinha, não na pele dos outros. Põe na tua pele, vai para casa e sente. E não vai de primeira. Pelo menos umas três, quatro vezes usa o perfume. É que eu sou um cara que já estou acostumado. Então duas para mim está bom. Porque muitas vezes você vai de primeira, e na segunda está um pouco... Isso aqui não é bem assim. Estuda, perceba, repare, note a nota. Note as notas. Anote também. Pensa, eu gosto disso. Vai atrás, estuda. Porque aí fica fácil para você, sabe, pegar e falar, pô, eu quero um perfume que tenha um vetiver pesadíssimo. Eu quero isso. Eu gosto só disso. Aí você vai atrás de perfume que tem vetiver, cara. Faz suas pesquisas. Procure. Não adianta. Não adianta. Conheça o aroma. Conheça o cheiro de cada uma das notas. Tente. Se te interessa também. Tem gente que compra perfume só para sair. Acabou. Está nem aí. Não sabe de nada e acha que está todo mundo adorando. É isso. Eu estou falando com uma pessoa que gosta de perfume. Que gosta do negócio. Que usa dentro de um quarto assim, sem ninguém. Só para... E é uma coisa que não tem fim. Como eu sempre digo. É uma coisa... É um hobby interessante. Porque você sempre fica ansioso para sentir uma coisa nova. E é uma maravilha. Porque sempre tem coisa nova para sentir. E eu ia falar alguma outra coisa aqui. Esqueci. Que pena. Foi na hora que... Eu ia falar alguma coisa sobre... É um hobby. É uma coisa que você vai sempre sentir. Sempre vai ter uma coisa para sentir. E eu esqueci. Não é? Vamos falar de Sergio. Vamos falar de Sergio. Que coisa, hein? Esqueci mesmo. Esqueci. Deixa, vai. Sergio. Sergio, Cruz del Sur 2. 2. Cruz del Sur 2. O que acontece? Já faz 6 horas e 27 minutos. 6 horas e 27 minutos. Vamos dar uma olhadinha aí. É. É. Tá. Tá bom. Tá. Bom. Eu vou falar uma coisa para vocês. Esse perfume é o exemplo de quem? É o exemplo que... Eu não diria que a juventude gosta. Se bem que no final é um prato cheio para a juventude, hein? Vamos lá. Passou. Cruz del Sur 2. Ele é meio raipado, esse Cruz del Sur 2. Por que ele é raipado? Porque as pessoas falam muito, né? Falaram muito. Não sei se continuam falando. É o famoso perfume manga, né? É o cheiro de manga. Só que o que acontece quando você passa? Realmente. Uma manga. Uma... Manga. É uma mistureba de fruta meio polpa. Que tem bastante polpa. Manga, ameixa, mamão, maçã. Como? Você fala, bom, interessante isso aqui. Legal. Só que aí que começa a ficar um negócio estranho. Porque fica uma coisa meio caramelizada. E no fim, você sabe que eu estou fazendo a resenha e pensando naquilo que eu estava para falar e eu esqueci, né? É assim que funciona a minha cabeça. O que eu ia falar? Foi naquela hora ali que eu falei das notas. E sempre tem uma coisa nova para sentir o cheiro. Que é um rodo. Ah, não deixa. Que pena. Que pena. Era uma dica. Era uma dica boa. Faz mal. Então, imagina um frutal, um frutado, né? É um frutado. Imagina um frutado aí. Com ênfase na manga, realmente. Mas isso aí dura dez minutos. É dez minutos. Que você já começa a sentir um caranelizado. Uma coisa doce. Os antigos falavam que fazia malto comer manga à noite, né? Sei lá. É um perfume só para você sentir de dia, então. Porque ele tem muita manga. Ele tem uma nota. Ele é meio lactônico, vamos dizer assim. Ai, não toma leite com manga que faz mal. As pessoas falavam isso. Sabe por quê, né? Que falavam isso. Para os empregados não irem à noite, que ninguém estava vendo, para poderem pedi-los e tomar e comer manga. Entendeu? Era para os caras não invadirem a cozinha. Mas aí só toma leite ou então só come manga, né? Que coisa sem sentido. Não precisa misturar os dois. A lenda que faz mal. Imagina. Era para os caras não ir lá e tomar manga e lava leite. Aí os caras não irão. Melhor não ir lá que faz mal. E fica uma coisa meio lactônica, caramelizada. Sei lá. Começa a ficar meio sintético. Não sei. Não sei. Depois de... Imagina que isso... Essa pegada frutada sintética... Ela vai diminuindo à medida que a parte caramelizada... Isso aqui é como se fosse uma... É como se fosse uma... Isso aqui deve ter tilmaltol. Sabe? É uma nota... Não sei explicar. Você já abriram o açucareiro? Se você sentir o açucareiro lá, o cheiro do açucareiro, não tem cheiro. O açúcar refinado normal. Mas aqui é algo que você sente. É como se fosse o gosto do açúcar que fosse sentindo o cheiro. Tá entendendo? Então, meio caramelizado, talvez um pouco queimado. É. É isso. E o que acontece aí? Isso aí é usado... Se você for na confeitaria, o cara tá fazendo doce, ele expõe esses aromatizantes. E aí você... Ai, que cheiro bom de doce! Mas não é. É tilmaltol. É um monte de sintético doce. E no fim das contas, tenta imaginar esse frutado que eu falei, vai perdendo força e começa a caramelizar, começa a ficar doce, até que fica um cheiro... Eu posso dizer que não é bem o achicletado. Não é bem o achicletado que eu queria... Mas tem um pouco do achicletado, junto com essa pegada sintética doce, meio caramelizada. É isso. Entendeu? E não é pouco, não. É um... É um... É um doce mesmo. Fica doce. Fica doce, enjoado um pouco no fim. E aí é um perfume que você fala que no começo vai ser legal pra você usar no sol, né? No verão. Só que depois de vinte minutos, sei lá quanto tempo, principalmente no final, você fala, nossa, isso aqui não dá. É meio pesado, né? Por isso que eu falo, não é bem pro jovem. O jovem tem que aproveitar só o final. Aí ele gosta. O jovem fica louquinho. Ele fala, ai meu Deus, olha que cheiro de... De perfuminho doção, doção. É o perfume docinho que todos os meus amiguinhos gostam. Ai, como eles gostam. Mas e a mina, ela gosta? Ai, que nojo. Entendi, menino. Entendi. Então, é isso aí. Vai lá, pega o caramelo, põe na mão, esfrega aqui junto com o açúcar. E pronto. Pronto. Aí esfrega uma manga junto do caminhão da mão. Atenção, manga, que é madura, sem fiapo. Não, o caminhão é mais aqui, né? Atenção, aquele médio, só tem médio, cara. Só médio. Atenção, franquedinha. Você nem entende o que está falando. Até isso os caras são ruins hoje. Nos anos 80 você entendia perfeito o que estavam falando no caminhão do megafone amassado. Agora você não entende nada, cara. O cara vende cloro, vende manga, vende cabo de vassoura, vende pregador, tampa de panela de pressão, o que mais? Todas essas coisas que vocês adoram, tem na casa de vocês. Tá bom? Então, Cruzeiro Sur 2. Usa, sei lá em que estação você usa isso, cara. Pela revisão aí inteira, você deve ter entendido o que é e você decide. E a projeção, longevidade médio, médio, baixo, vai. Médio, baixo, para as duas coisas. Eu acredito que já devo ter passado uns 13 minutos. Deixa eu ver. 12. E eu vou lembrar, né, o que eu queria falar para vocês. Sintam a nota, vai para casa, se você gostar de fragrância, ver bem o que você quer. Falei, dever tiver pesado, se você gostar, fica mais fácil. Eu não lembro, cara. Passou. Passou. Tá bom? Eu ia falar alguma coisa de... Eu não ia avisar que vai ter live, não, né? Com 60 mil, com 100 mil a gente vai andar por aí. De carro, em fioz de live, dirigindo, né? Não era isso, não. Mas já está falado. Obrigado. Obrigado.